A seleção brasileira está eliminada da Copa América, tendo sido despachada pela seleção uruguaia de Marcelo Bielsa nos pênaltis. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil e chegou ao fim a saga do Brasil nessa Copa América nos Estados Unidos. Num jogo em 0x0 em que prevaleceu muito, cara, a pancadaria, a disputa e a pouca qualidade técnica até das duas equipes, tivemos Nayhan Nandes sendo expulso, faltando 20 minutos para o fim do jogo e o Brasil, que já vinha apresentando dificuldades contra o Uruguai nesse jogo, continuou apresentando mesmo com um jogador a mais dentro de campo. Com isso, fomos para as penalidades, inclusive tivemos confusão ali no momento dos pênaltis, pouco antes das cobranças e no fim das contas fomos ao que interessa. Éder Militão perdeu a sua cobrança e Douglas Luiz também desperdiçou batendo no outro canto na trave. No chute de José Jiménez, pelo menos Alisson fez a sua defesa, mantendo viva a seleção brasileira, mas não por muito tempo, porque o Garte foi para a cobrança e sacramentou a vitória uruguaia. Nas penalidades, o Brasil foi eliminado. Uma seleção brasileira que está vivendo demais. Vinícius Júnior viu das tribunas, ele que estava suspenso, a eliminação. O Uruguai de Marcelo Bielsa pega a Colômbia nas semifinais.